Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Tivemos o evento DC Fandom, e nesse evento nós tivemos o primeiro trailer do filme The Batman. Eu já estava com a expectativa muito alta para esse filme, e agora essa expectativa está maior ainda. Porque o trailer mostrou exatamente o que eu estava esperando de um novo filme do Batman. Algo completamente diferente de tudo que nós vimos até agora no cinema, e algo completamente focado e tendo como inspiração as HQs. E esse filme é inspirado no HQ Batman Ano 1, uma das maiores histórias do personagem. E vocês conferem as maiores curiosidades e todas as referências que eu consegui captar nesse trailer agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, galera, eu quero agradecer aos quase 12 mil espectadores que fizeram parte da nossa transmissão ao vivo da DC Fandom. E foi muito legal participar desse evento com a presença de todos vocês, galera. Foi um momento épico aqui do canal. E se você ainda não conhecia o nosso canal, por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis e todos os assuntos que nos unem aqui. O trailer já inicia mostrando uma Gotham City completamente sombria, com esse clima de assassinato, com esse clima de gangues, com esse clima de criminalidade completamente tirada dos quadrinhos clássicos do personagem. Então esse é um ponto muito importante e positivo. Um dos maiores vilões dessa trama aí, eu acho que na minha opinião vai ser o vilão principal e toda a história vai girar em torno do Charada, que eu acho que vai ser um assassino no maior estilo Seven. Muita referência ao Zodíaco. Lembra o filme do Zodíaco? Bom, eu achei muito parecido, principalmente o visual do vilão que aparece nesse trailer. E esse sim é o Charada, pessoal. E o Charada vai ser interpretado pelo Paul Danell, que é um excelente ator. E já nesse trailer, já temos a primeira Charada deixada no ar aqui pelo vilão. Se você é a justiça, por favor, não minta. Qual é o preço pelo seu olho cego? E o que o vilão quis dizer com isso? Temos mais um mistério para desvendar. O comissário Gordon terá sua etnia alterada e ele será interpretado pelo excelente, pelo grande ator Jeffrey Wright, popular na série The Westworld. E o comissário Gordon deve estar nos seus primeiros dias de trabalho nessa Gotham City completamente corrupta. E ele vai ter que fazer a sua aliança com o Batman para desvendar os crimes do vilão Charada e de todos os outros vilões que devem aparecer nesse filme. A música tema desse trailer é Something in the Way, música clássica do Nirvana. Essa música foi escrita por Kurt Cobain, baseado nas suas experiências de infância. Logo após a separação dos seus pais, o Kurt Cobain fugiu de casa e foi morar sozinho. Ele viveu na rua, galera. E o Kurt Cobain passou muito tempo vivendo embaixo de uma ponte. Foi baseado nessa experiência que ele escreveu a música Something in the Way, onde seus únicos amigos eram os animais que ele capturava e conversava com eles nesse período completamente de solidão, depressão e angústia que ele viveu na infância. Olha que referência legal. E será que isso também vai interferir na personalidade do nosso novo Bruce Wayne, do Robert Pattinson? Eu acho que sim, galera. Foi uma sacada muito legal colocar essa música no trailer, porque ilustra de fato a atmosfera desse filme. Achei muito legal. A Selina Kyle, a mulher gato, também está presente nesse trailer. E assim como o Batman, ela também deve estar nos seus primeiros dias da sua jornada em Gotham. E em alguns momentos aparece ela lutando contra o Batman. Infelizmente ela não tem o uniforme clássico que nós gostaríamos de ver, mas eu acho que isso pode acontecer no decorrer do filme. Ela tem uma máscara, tipo uma toca ninja, que dá a entender e traz uma referência à mulher gato. Alguns bandidos no filme aparecem reunidos como uma gangue e eles têm uma pintura muito peculiar. Algo que lembra muito o Coringa. Só que nós não temos nenhuma relação do Coringa e do Joaquim Phoenix, por exemplo, nesse filme. Até porque eles se passam em épocas diferentes. E essa pintura em preto e branco pode não ser somente uma referência ao Coringa. Também pode ser uma referência ao Dia de los Muertos e também pode ser uma referência ao Beni. Nós ainda não sabemos, galera. O momento muito esperado nesse trailer é o morcego saindo na porrada. E já aparece em ação nesse trailer. O filme foi gravado e filmado 25% apenas. Tem mais muita coisa ainda para aparecer. Mas nessa pequena cena já aparece o Batman destruindo um desses bandidos, possivelmente dessa gangue com o rosto pintado. E nessa luta, galera, ele dá tanta porrada no bandido, ele aplica mais um super combo de porrada nesse cara e ainda fala uma frase clássica dos quadrinhos. Foi orgasmo nerd nessa cena. Caralho, o maluco é brabo. Esse personagem aqui é o Pinguim interpretado pelo Colin Farrell. Olha que impressionante esse trabalho de maquiagem, galera. O Colin Farrell está completamente irreconhecível. E o visual ficou muito legal, galera. E tudo isso ao som de Nirvana, mano. Está épico esse trailer. E tem mais coisa para falar. O Batmóvel também está presente nesse trailer, mostrando ele completamente turbinado, mas ao mesmo tempo dá para ver que é uma coisa adaptada, que é uma coisa caseira, que ele empregou ali algumas tecnologias para combater o crime. Eu gostei muito desse Batmóvel também. Outra coisa legal e interessante também é que finalmente nós vamos ver o Batman com os olhos pintados. Nos filmes anteriores era visível que o Batman pintava os olhos para ocultar o seu rosto. Mesmo com a máscara, ele ficava com os olhos pintados de preto. E quando o Batman tirava a máscara, misteriosamente, a pintura dos olhos sumia. E nesse filme não. Nesse filme ele assume que está com os olhos pintados. E ficou muito legal. Ele dá um tom mais sombrio para o filme. Eu achei sensacional mostrar o Batman dessa forma. E para resumir, galera, minha expectativa é muito alta para esse filme. No DC Fandom, eles já assumiram que existe um multiverso de personagens da DC. Existem vários Batmans em várias linhas do tempo. Inclusive até o Batman do George Clooney, ele foi mencionado. Ele apareceu aí nessa homenagem feita para o Batman no DC Fandom. Mas o Batman definitivo agora é esse Batman do Robert Pattinson. O Batman do Ben Affleck, ele está de volta também. Mas ele vai fazer uma pequena participação no filme do Flash. Que teoricamente vai ser uma adaptação de Flashpoint. Evento dos quadrinhos que vai zerar o multiverso. Que vai separar esse multiverso e deixar tudo mais definido para nós. Mas galera, esse canal aqui é um canal interativo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu sempre respondo todos os comentários. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse trailer. O que você está esperando desse novo filme do Batman. Deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. E assim que surgirem novos trailers, novas informações. Eu faço novos vídeos para falar desse universo do Batman. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E eu sou a vingança.